Olá, todo mundo! Eu sou a Isa, e de acordo com o que vocês votaram na última enquete, o vídeo de hoje é sobre todos os acessórios que eu comprei durante a quarentena. Espero que a gente desculpa se o áudio tá meio estranho aqui no microfone. Teve um problema depois de dois anos de canal, ele decidiu que ele queria morrer, então ele tá bem esquisito, assistam todos os anúncios desse vídeo, por favor, assistam os anúncios desse vídeo, pra me ajudar a comprar um microfone novo, porque não é barato. O que aconteceu comigo nessa quarentena? Eu passei muitos meses sem fazer nada, como todo mundo, não gastei em absolutamente nada, aí eu comecei a ver coisas que eu queria e eu comecei a comprar. Sou muito controlada a respeito de dinheiro, então eu gastei só com aquilo que eu queria muito, não comprei coisas necessárias que eu não vou usar, eu comprei muita coisa, mas não coisas necessárias. Todos os brincos que eu tenho ou eu ganhei, os que eu comprei foram aqueles de 3 reais que vendem em loja de bijuteria, e eles ficam pretos bem rápido, porque eu ficava usando os brincos diretão assim. Aí depois também eu fiz esse piercing, daí eu não vou trocar essa joia, não por enquanto, pelo menos porque eu gosto muito dela. E eu não tenho mais acessórios, eu não uso pulseira, sendo que nem comprei pulseira, nem anel, porque nunca cabe em mim, o único anel que eu uso é a Aliança, porque nenhum anel e nenhuma pulseira cabem em mim nunca. E colar, eu sempre quero começar a usar, mas eu não gosto de colar, tipo, de pingente, porque, não sei, eu não consigo usar, nunca uso. Eu gosto muito de choker, que é uma coisa que eu acho que é mais prática e que fica bem mais bonito, que fica bem grudado no pescoço. E eu tô com essa blusa aqui, né, bem simples, que é pra não tirar atenção dos acessórios, por mais que eu seja com um estilo esquilométrico, né. E vamos lá, então, eu comprei vários acessórios, eu comprei todos de lojas brasileiras, mentira, tirando isso daqui, a gente já vai chegar nele. Mas a maioria eu comprei de lojas brasileiras, os produtos são importados, eu não sei, eu imagino que são, mas a loja foi brasileira. Então, o máximo de tempo que levou pra chegar esses produtos foi de uma semana, eu paguei frete de todos, na verdade. Eu vou falar o preço pra vocês, a loja que eu comprei cada um, eu vou deixar os links das lojas aqui na descrição. O link é o Instagram, na verdade, que tem algum, se eu comprei direto pelo Instagram. A gente vai começar pelo meu primeiro surto, que foi isso aqui. Eu nem lembro quando eu comprei, mas isso aqui é, na verdade, uma aliança, só que o Matheus esqueceu a dele. Eu quis comprar essa aliança, porque quando a gente começou a conversar com o Matheus, eu falei que eu queria muito um anel do humor, ela já apareceu em um vídeo aí. Era meu sonho um anel do humor, e ninguém nunca me deu. Daí eu decidi que eu ia comprar uma aliança do humor, e custou o par R$4,75 e mais R$6,00 de frete. Então, foi R$10,00 um par de anel do humor, que na verdade não é do humor, né, gente? Ele tem um negócio de temperatura, então ele vai mudar conforme a temperatura que tá o seu corpo, que pode ou não indicar certas coisas. Enfim, ó, ele tá meio verde, acho que não dá pra ver. Meio azul, meio verde. Eu vou admitir, eu fiquei meio louca, assim, eu comprei muita coisa, eu não compraria normalmente essas coisas. Se eu não estivesse na quarentena, eu não teria comprado. Com certeza, porque ele ia estar gastando com outras coisas, né, ele ia estar saindo de casa e tudo mais. Mas agora eu tenho coisas pra usar quando a gente voltar ao mundo real, né? Porque, não sei onde vocês moram, mas aqui a gente não voltou ao mundo real, não estou saindo de casa ainda. E como é uma aliança, ela é menor do que a minha aliança normal, então nos dias quentes eu não consigo usar ela, mas ela cabe, ela fica super duchinha, ela é super confortável, o problema é que ela é da China, né, gente? A do Matheus não tá aqui, se não eu mostrar pra vocês, que já começou a ficar preta, já deixou o dedo dele preto. Eu falei que não era pra usar a pude, que era só pra usar as vezes de bonito mesmo, era mais uma recordação. O próximo item, gente, eu comprei numa loja chamada My Loop Store. Ela é uma loja daqui de Curitiba, é uma loja, tipo, uma lojinha, assim, independente, não é uma loja, ela só existe no Instagram. E eu vi de indicação de uma influencer aqui de Curitiba, e eu não tenho nada de corrente, decidi comprar esse choker, tem várias coisas lá, ele custou R$32,00. Esse daqui foi o meu início dos acessórios reais, foi isso daqui que ativou o meu vício e a minha vontade de comprar todos os acessórios. Eu amei esse, lá tem vários outros, eu fiquei com vontade de comprar vários, e eu comprei porque eu achei realmente barato. Em outros lugares esse custo é muito mais caro, né? Mas eu achei barato, acho que eu paguei mais, talvez, R$15,00 ou R$10,00 pra entregar aqui em casa, então eu não saí de casa, quer dizer, nem eu não saí de casa. Mas eu não saí de casa, comprei de uma pessoa da minha cidade, eu posso usar de qualquer jeito, né, gente? Olha só, ele é super flexível, ele abre dos dois lados, posso usar na calça se eu quiser, posso usar do jeito que eu quiser. E como ele é de corrente, eu posso ajustar pro tamanho que eu quiser, então eu vou colocar ele aqui. Eu sou muito ruim, é sério. Matheus, vai me socorrer, pra gente não ficar aqui por 20 minutos. Obrigada, Matheus, é ótimo. Eu posso usar assim, inclusive eu já usei ele, se você me segue no Instagram, você já viu eu usando, já marquei eles também. Dá pra usar assim, e dá pra usar também. Dá pra deixar ele bem apertadinho, assim, particularmente do jeito que eu gosto, que eu acho bonito. Vou ficar com uma marca aqui, porque uma coisa apertou a minha pele. Mas, ó, eu gosto assim, quando eu tô usando algo que é mais aberto, dá pra usar daquele jeito, quando é algo mais fechado. Eu achei que valeu a pena, eu gostei muito dessa peça. Então agora a gente vai mudar pra segunda loja, que foi a Riot Design Store. Eu comprei direto no site essas peças que eu particularmente acho que são importadas. Não sei o que eu acho, mas acho que elas são importadas. Elas são um pouco mais caras, assim, mas tem muita coisa legal nessa loja, gente. Eu queria comprar a loja inteira, só que eu decidi escolher uma peça muito cara, então eu não pude comprar mais coisas. Bom, a primeira peça dessa loja que eu vou mostrar já mostrei no meu Instagram também. Segue lá que vocês vão ver. Eu já mostrei várias dessas peças que estão aqui. Nem todas que eu guardei pra mostrar aqui. Foi esse brinco aqui, tá foco, não vai focar em mim nunca mais agora. Que é bem parecido com o meu piercing, vou colocar pra vocês verem. E ele é muito bom, viu gente, sério. Ele é muito bom, ele é muito lindo, ele foi 30 reais. E assim, 30 reais por um brinco, sinceramente, eu acho caro. Por mais que eu tenha comprado. Eu acho caro, porque assim, eu sou o tipo de pessoa que comprava brinco, joias, né, biblioteiras, acessórios, tudo no AliExpress. Porque custava 5 reais, 2 reais, muita coisa que tem no AliExpress. Muita coisa mesmo. Essas coisas todas, obviamente, foram pro lixo em pouco tempo. Mas agora o AliExpress tá exatamente o mesmo preço. Então eu decidi comprar numa loja do Brasil. Olha só, gente. Eu sou apaixonada por esse brinco. Eu já usei ele várias vezes aqui nos vídeos, já. Eu acho ele muito, muito, muito lindo. Eu comprei mais uma coisa também nessa loja. Que essa foi a peça cara. Foi 58 reais, que é esse choker de arame farfado. Já usei, acho que muito também. Bom, eu mesma tô dando um zoom aí pela edição, pra vocês verem. Ele cabe em qualquer pescoço. Mas, eu não sei, meu pescoço e minha cabeça são muito pequenos. Então essas coisas, elas nunca ficam, tipo, aqui. Como eu gostaria que ficasse. E nunca nem vão ficar. Mas eu achei lindo do mesmo jeito. Não pinica, tá, gente? Obviamente, ele é pontudinho, mas não pinica a gente. Sabe quando você olha uma coisa e você pensa, tipo, quero comprar? Quando eu vi o Matheus, foi a mesma coisa. Não tô brincando. E eu fiquei com muita vontade de comprar. Então eu comprei. E custou 58 reais. E eu achei ele bom, gente. Sinceramente, assim. Eu gostei bastante. Ele veio meio tortinho, mas eu já consegui arrumar. Ele fazia absolutamente nada. Provavelmente não valeu 58 reais. Mas é que 58 reais, na verdade, não é caro. Se você for para cantar. Porque a gente ganha pouco. Só a gente e o Brasil. Né? As pessoas do Brasil ganham pouco. Mas eu gostei muito. Eu olhei e falei, quero. E eu comprei. E aqui estamos. Ah, e eu não peguei o prete também, gente. Porque o prete tava, tipo, o valor de uma peça pra Curitiba. Porque, assim. Eu coloquei o brinco, deu um prete. Eu coloquei mais isso daqui. E deu muito mais caro o prete. Eu falei, olha. Tá dando muito caro o prete com duas peças. E eles me deram um cupom, gente. Eles me deram um cupom que abateu o valor do prete. Eu fiquei muito feliz. E daí que eu decidi realmente comprar. Porque eu tava super na dúvida se eu devia comprar ou não. Mas quando eles me deram esse atendimento maravilhoso. Eu comprei. Agora a gente vai para a última loja já. Que foi a Loja Sanguinária. Que, sinceramente, foi a loja que foi mais fofa. A Loja Sanguinária é uma loja que você só compra pelo Instagram também. Eu vou deixar o link aqui na descrição. E eles me mandaram um bóton. Do Baphomer. Também veio um adesivo que eu já coloquei no meu armário. E veio até uma cartinha. Então, eu fiz toda a compra pelo direct. Eu vou admitir que eu fico com medo. Fico com muito medo de comprar e não receber. Eu comprei mais porque a Jules Segal, não sei se vocês conhecem, uma influencer. Ela, não sei. Ela tem uma parceria. Sei lá. Com eles. E a outra coisa que eu comprei da Riot. Eu vi que ela seguia também e chegou. Então, eu fiquei mais tranquila. E realmente chegou as coisas, gente. Todas as coisas chegaram. Maravilhosa. Vamos lá. Ah, e lembrando que Loja Sanguinária é uma loja... Eu não sei quantas pessoas tem lá. Mas é uma loja do Instagram. Ela só aceita pedidos por Instagram. E todas as peças são artesanais. Todas as peças foram feitas à mão. E todas têm um preço incrivelmente acessível. Senão, eu não teria comprado quatro coisas. Eu acho que eu decidi um pouco dessa vez. Porque eu vou ter que usar tudo. O primeiro item que eu mostrei pra vocês é esse brinco de pentagrama. Ele custou R$17,90. Olha só. Sinceramente, na foto, eu achei que ele era desse tamanho. Por algum motivo, na foto, ele parecia, tipo... Um pouco maior, assim. Um pouco muito maior. Mas ele não é. Só que mesmo assim, eu gostei. Porque eu tava preocupada por ele ser muito grande. Porque eu não costumo usar coisas muito grandes. Eu gosto de usar brinco bastante. Eu fiquei preocupada por ele ser grande. Mas como ele é desse tamanho, ele é super de boa. O segundo item que eu vou mostrar pra vocês, obviamente, é um choker. Que eu olhei e falei, eu preciso, eu quero, não tô nem aí. Vou comprar. Ele custou R$19,90. Ups, será que vocês estão lendo, certo? Lembrem, gente. Que ficou perfeito à mão. Consegui. Consegui botar. Não na altura que eu queria, mas eu consegui colocar. Eu queria aquele peço aqui. No caso, tem como. Olha só. Ele tá escrito Witch, que seria bruxa, no caso, né? Combina muito com o pentagrama. Eu amei, gente. Olha só. R$19,90. Amei, gente. Vocês podem esperar que ela apareça no vídeo aí, bem gótica. Agora a gente vai para a nossa penúltima peça, ó. E olha só que fofo esse detalhe na pontinha. Tem uma caveirinha. Tudo feito com muito amor, gente. Dá pra ver, sabe? Quando você pega as peças e você vê que elas são todas muito bem feitas. É muito legal de ver isso, assim. Eu fiquei muito feliz de comprar as coisas da loja. Fiquei muito preocupada que não fosse chegar. Mas chegaram tudo. Chegou em uma semana. O penúltimo item que eu vou mostrar é esse choke. Gente. Ele é muito lindo. Foi R$24,90, talvez. Provavelmente. Ele é muito lindo. Agora eu vou ter que arranjar mais pescoço. Tanta coisa que eu tenho pra usar, né? Consegui. 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 Aê. Olha. Não. Esse aqui é muito lindo, né? Olha isso. Que lindo, cara. Eu amei. Eu amei. Eu amei. Eu amei. Até porque, como eu não tenho costume de usar colar, eu gosto muito mais de choker, assim. Me apaixonei por esse. E a última peça agora, que foi sinceramente que eu mais gostei. Porque era a que eu mais tava procurando. Eu tava procurando há muito, muito, muito tempo um brinco assim. É tudo pra mim. Ele é o meu favorito de todos. Tem buraco em meio. O único problema é que ele é dourado. Eu não sei muito bem o que combinar. Mas eu não tenho que usar de qualquer jeito. Nem que eu tenho que usar ele sozinha. E ele é grande mesmo. E ele não é pesado. Ele é de resina. Custou. R$24,90 também. Ai, no caso, foi a minha peça favorita. Porque eu amei muito ela. Eu estou muito realizada com tudo que eu comprei, não é verdade. Olha só. Muito bem. E é assim que eu me despeço. Muito obrigada por ter assistido o vídeo até aqui. Muito obrigada se você assistiu todos os anúncios. Porque você tá me ajudando a patrocinar todas essas trocentas coisas que eu comprei. E visitem as lojas que eu comprei, gente. Elas são maravilhosas. Contem também. Todas vão com preço sucessível. Porque eu não sou também rica. Não vou ficar gastando dinheiro assim. Muito, né? E eu também comprei uma lace nova. Eu comprei mais uma lace. Vocês vão ver num próximo vídeo por aí. Quando eu souber arrumar ela na cabeça. Daí vocês vão ver. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa seu like. Não esquece de se inscrever no canal. E de deixar o seu comentário sobre qual foi a sua peça favorita. Tchau. Tchau.